Tá aí turminha, tamo aí ó, vamos começar o pedal hoje aqui em Porto Belo, vamos bombinhas. Olha o cenário gente, coisa mais linda. Pega. O maior problema foi sair do carro ali e já peguei esse morro pra subir agora, pensa a subidinha brava, saímos pra pedalar um quilômetro e já estamos suando, pensa na subidinha brutal, aí ó, bem-vindos em bombinhas. Pega o marzão ali na frente, ó, já vamos chegar lá já pra mostrar. Então galerinha, aqui nós estamos em bombinhas, isso aqui é a capital do mergulho aqui em Santa Catarina, que a água é bem cristalinha mesmo. Bora aí, vai à rua. Já vamos ver já porque a água é cristalina, já vamos mostrar o marzão já. Vamos lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, galerinha. É a rua aqui falando agora. Então, a gente está aqui na Praia dos Padres, em Bombinhas. Faz mais de 10 anos, gente, que eu estive nesse lugar aqui. A gente ficava com os meninos ali debaixo daquele sombreiro ali, com meus dois filhos, o meu enteado, o Murilo. A gente passava e ficava aqui no final de semana. Olha só que lugar lindo. Bem tranquilo. Olha lá o Murilo. Estou gravando, estou filmando. Esse aqui é a entradinha. Olha, esse aqui é reto. Essa aqui é a entradinha da Praia da Sepultura. Tem bastante estacionamento aqui. É bem massa para ficar aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, galera. Essa daqui é a Praia da Sepultura. A gente vinha muito aqui com as crianças aqui, ó. A gente vinha mergulhar. Eu e a rua aqui, nós temos pé de pato. Temos os snorque, máscara. Temos tudo lá em casa para mergulhar ainda. Só que a gente relaxou aí, não. Veio macho. É porque aqui dá muita gente no verão. Fica tudo lotado. Não tem nem espaço para caminhar aqui. Porque a água é muito limpinha. Vou mostrar ali, sim, para vocês. Pega a cor da água aí. Olha ali. Aqui é legal. A gente mergulhava aqui para esse canto aqui, ó. E a gente nadava por aqui tudo. Nós íamos nadando até lá onde tem essa árvore aqui, ó. Nós íamos lá e voltávamos tudo por essa costa aqui. E ali é onde a gente passou agora. A gente desceu lá naquele morro lá. Que é Bombinhas ali. Agora a gente vai subir por aqui, assim. E vamos para o lado lá. Canto grande, mariscal. Partiu. A gente vai subir por aqui. E aí, galera. Aqui é Bombinhas também, ó. Praia do Ribeiro. Tem uma passarela legal, ó. Vai passando por aqui pela beirada do morro. Vai lá para trás lá. Só que não pode ir de bike. Senão nós íamos lá mostrar. Mas deve ser bem legal ali. O que é que tu achou? Top demais. Bora, Rô. Agora a gente está aí para o canto grande. Tem uma subidinha ali. Meia forte aí na frente. Vamos embora. Aí vem a Rô, brutona. Tançado, tá? Concentração. Bora. Bora. Essa é a praia do canto grande. Aqui é bom aqui da linha andar com a bike aqui. Aqui é bem firme essa parede, né? Essa areia. A galera anda tudo de bike aqui. Olha aí, turma, o barco da galera pegar a tainha, ó. Estão aí só na espera. Daqui a pouco as tainhinhas passam aí, ó. Olha a aguinha também, ó. As tainhinhas passam aí. E ele já cata. Aqui tem mais um monte, ó. Pra fazer arrasto. Olha aí que lugarzinho em massa. Olha aí que lugarzinho em massa. E aí, galera, só que pra ir nas praias bonitas tem que subir, tá? Não é só ali na beirinha da praia, não. Bora. E vamos. Vamos fazer força. Cansado, capaz mesmo. Perguntei pra ela se ela quer empurrar um pouquinho. Ela disse que não. Aqui chega a ter calçamento, ó. De tão inclinado que é. Cabeça quase no vidão pra não inclinar, desperta. Não vai pra frente pra ver se não empina. Deixa eu arrumar aqui assim, ó. É a ilha do Makuka, esses lugarzinhos aqui, ó. Aqui tem um navio de, acho, 120 e poucos metros. Ele naufragou aqui nessa ponta aqui em 1915. Ele saiu de Florianópolis e ia pra Itajaí. Ele afundou bem nesse lugarzinho ali mesmo. E fica uns, de 2 a 11 metros de fundura longe da superfície, né? E aí, galera, aqui é o Mirante 360. Aqui em cima no morro, quem vai pra praia da Tainha. Só que eu disse que a rocha, acho que o gente não vai descer lá, não. Que o sol tá queimando muito forte, meu Deus. E aí, depois tem subida tudo de novo pra ropa. O lado de lá compensa. Que bonito o lado de lá. Pega o visual, galera. A gente veio ali, ó. Passei aqui nesse lugarzinho aqui, nessa praia aqui. A gente passou pela areia aqui da praia. Agora a gente vai pelo lado de cá. Vamos, vamos, vamos embora. Vamos aqui nesse lugar que é Zimbro. Depois a gente vai atravessar o morro aqui, por esse lugarzinho aqui. Pro outro lado, em Porto Belo. Vamos embora pra Zimbro agora. Vamos ali pra praia em Zimbro e depois a gente vai lá pra onde é que ficou o carro. Até aqui em Zimbro a água tá clarinha hoje. Olha só que maravilha. Olha aí. Acabemos de vir lá daquele alto do morro, ó. Olha aí que show. E agora a gente tá passando aqui na praia de Zimbro. Acabemos de almoçar, comemos um peixinho. Uma saladinha. E agora vamos voltar. Olha aí a visão. Se a praia é boa, não tem onda. Pra as crianças é que ela é boa. Chegando em casa, nós vamos lavar as guaias. Porque pegou a areia da praia aí, ó. Ela lava a dela e eu lavo a minha. Não vai não, ele vai lavar todas as duas. Não vou não. Vamos ter que atravessar um córrego aí agora. Olha aí, tem até um cemitério de barca aí, ó. Pra reformar os barquinhos. Aqui, né? Tem os barquinhos, pesqueiros, grandes. Não, olha aí. Ai, que ventinho gostoso. Olha que grandão esse aí, ó. É, turma. Chegou na parte pior do pedal, né? Tem que subir esse morrinho aí. Ele é bem curto, não é muito... Logo, mas assim, ó. É uma pancada, tá? Vamos embora. Obrigado, era passar por aí pra pegar o carro que tá do outro lado. Partiu. É, turma. Empurra, mas não finge, tá? Não, tem jeito. Bora, Rô. Não, deu pra aqui. Não dá pra mim, Leonidas. Olha o carro sub-eixo. Quero ver como é que é. Aqui já vai dar melhorada. Vai ficar mais fino. Olha isso, ó. Ó, o doidão ainda vai atrapassando o carro ainda. A galera que tá passando por nós aí, de certo, pensa, mira, esses dois são loucos, tá? Uma hora da tarde subindo esse morro aqui nessa... Torreira do Sol. Uma combizinha ali em dia. Parece facinho, meu filho. Parece facinho, mas não é não, tá? E aí, tamo chegando no nosso trajeto final. Graças a Deus. Vai, turma. Acabou o pedal. Tá bom, agora. Acabou o nosso bike no carro. Foi top. Não furou nenhum pneu, nada. Tamo aí, ó. Ó a beirinha d'água aí. E aí, ó a beirinha d'água.